Música Saudações para você que acompanha o Baixo Aqui, o Tec Mundo. Começa agora um apanhado geral das notícias, artigos e programas que bombaram nos sites durante essa semana. A Nintendo vai mostrar um novo console em junho, durante a E3. Ele deve chegar às lojas em 2012. Já há algum tempo circulam rumores de que este seria o Project Café, mas ainda não se sabe se este será realmente o nome do novo console. Já faz uma semana que uma invasão a Playstation Network derrubou a rede e roubou dados pessoais, senhas de contas e possivelmente dados de cartões de crédito dos usuários. Os serviços PSN e Curiosity estão interrompidos e uma firma de segurança externa investiga o caso. A Sony sofre duras críticas pela memória em divulgar informação aos usuários. A japonesa afirma que não alertou antes, pois foram necessários diversos dias de investigação para chegarem à conclusão de que dados dos usuários foram comprometidos. Alguns serviços da PSN podem ser restaurados em alguns dias. E na mesma semana da crise no PSN, a Sony anunciou dois novos tablets com Android 3.0. Eles foram batizados S1 e S2 e os dois são compatíveis com jogos do Playstation 1. O lançamento está previsto para o terceiro trimestre de 2011. Os boatos sobre o Windows 8 não param e até mesmo a tela de erro do suposto novo sistema da Microsoft é mais estilosa. Não é que o erro foi resolvido, mas a mensagem está mais simples, com fundo preto e telas brancas. Não é possível atestar a veracidade dessa imagem, mas a Microsoft deve lançar uma versão beta do Windows 8 ainda este ano. Os boatos sobre o Windows 8 são tão fortes que já foram feitos vários papéis de parede inspirados no suposto novo Windows. No baixo aqui você confere uma seleção desses wallpapers. A empresa japonesa Sight mostrou um cooler de mais de 1 kg. Ele tem 12 heatpipes de cobre para levar o calor para as ventoinhas e elas operam em até 2.000 rotações por minuto. Esse monstrinho é compatível com processadores Intel LGA e AMD e tem o preço estipulado em R$ 200,00. Mas a sua venda no Brasil ainda não está confirmada. O iPhone 4 na cor branca já está à venda. Depois de um ano de expectativa, o vice-presidente de marketing online da Apple confirmou o lançamento do aparelho. E algumas fotos mostram ele prontinho encaixotado para a venda. O preço é o mesmo do iPhone preto. Preço justo O videologer Felipe Neto lançou uma campanha para reduzir os impostos sobre produtos importados. O motivador é a enorme diferença entre os preços dos produtos dentro e fora do Brasil. Felipe convoca os brasileiros a participarem e chama a responsabilidade de entregar o manifesto pessoalmente à presidente Dilma Rousseff. Vamos falar de software. A Google lançou a versão estável do Chrome 11. A novidade mais quente é que você fala com o navegador. Ele agora tem interpretação de voz. Você fala e o texto aparece em uma página que seja compatível. Além da novidade, o Chrome 11 corrigiu uma série de falhas. Para quem gosta de games, a novidade é o Fast Five, Rio Takeover, o jogo oficial do filme Velozes e Furiosos 5, que se passa no Rio de Janeiro. O destaque entre os carros é o Ford GT40. Se o seu assunto é personalização, não deixe de curtir o Storm, um tema para Windows 7 com imagens impressionantes de tempestades e outros fenômenos naturais. Além das fotos, o tema também muda os sons com barulhos de tempestade. Esse foi o resumo do Baixaquim e do Tec Mundo. Até a próxima semana!